Boa noite, nós vamos começar com uma revisão a respeito de limites. Penso que é o essencial, selecionei alguns tópicos que são necessários para a gente dar continuidade no cálculo 1. Então o primeiro ponto são os limites imediatos, que a gente aplica a propriedade. Veja a função, a gente faz a substituição imediata do número chegando a um resultado. O importante é chegar num número positivo, negativo, fracionário, mas que tenha o resultado. Então eu coloquei um exemplo da soma, um exemplo do produto, também você poderia substituir direto aqui, a resposta seria a mesma, quem substituiu direto. Um exemplo de divisão, um exemplo de potência e um exemplo de raiz. Depois, com cuidado, gostaria que vocês fizessem a verificação para observar os resultados que foram obtidos. Chamo a atenção para observar a ordem das operações e as respectivas regras de sinais. Então bastante atenção, base negativa com o expoente ímpar, observar para não chegar em cálculos errados. O segundo ponto, os limites indeterminados. Também quando a gente faz a substituição, vocês vão observar que o resultado dá 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e não pode deixar essa resposta. Muitos que deixaram, eu complementei, eu pedi para resolver, para verificar, porque nós vamos ter que buscar na matemática recursos próprios para poder resolver a indeterminação. Quais são eles? Evidência, fatoração, produtos notáveis, racionalização, divisão de polinômios, todos que a gente viu na revisão, que agora volta para poder dar a solução do que a gente chama de limite indeterminado. Coloquei aqui um primeiro exemplo da evidência. Então nós vamos ter que reconhecer a expressão. Quando na expressão aparecer variáveis em todas as parcelas ou números múltiplos, já é uma sinalização que nós temos que utilizar a evidência. Veja no primeiro exemplo, variáveis em todas as parcelas. Então, indeterminado. Consequentemente, eu coloquei em evidência para poder sair dessa indeterminação. simplifiquei, né, ó, cancela fatores iguais para eu poder chegar num número. Lembre-se, o resultado do limite é um número, não pode ficar na forma zero sobre zero. Segundo exemplo, números múltiplos. Também coloquei em evidência, veja, ó, tá, e acaba ficando o indeterminado. Então, para sair dessa indeterminação, além da evidência, ó, o que nós fizemos aqui, ó, o produto notável. Tá, ó, a forma A menos B, A mais B, a ordem dos fatores não altera o produto. Simplifiquei, cancelei, para poder chegar no resultado final. Outros exemplos, números múltiplos. Tá, aqui também, números múltiplos, você pode observar. Então, além da evidência, foi utilizado também o produto notável. Ou seja, reescreve a expressão de forma diferente para chegar no resultado que não seja o zero sobre zero. Então, o que que eu pedi para vocês lembrarem aqui? Essa forma da diferença de dois quadrados. Ó, tá vendo, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, veja que em todos os exemplos, eu reescrevi a expressão, utilizei primeiro a evidência, né, coloquei um número que é múltiplo em evidência, e no segundo momento, eu fiz o produto, a diferença de dois quadrados. E chegamos a um resultado final. Depois, com calma, vocês refaçam os cálculos, e se tiver dúvida, vocês, por favor, apontem, que eu vou tentando resolver. Outra saída matemática. Fatoração. Como que nós vamos reconhecer? Se tiver uma equação, uma função de segundo grau, com A igual a 1. Só vale quando A é 1, para eu poder escrever na forma fatorada. Então, veja que aqui, eu coloco para vocês recordar que essa função quadrática, eu posso escrever na forma fatorada. Eu identifico as raízes e reescrevo ela de forma diferente. Vejamos alguns exemplos. Fatorados também indeterminados. Veja que quando eu faço a primeira substituição, vai acontecer o zero sobre zero. Então, eu não posso deixar a resposta assim. Precisei fatorar. Veja, o 2 e o 3 são raízes dessa função. Simplifiquei fatores idênticos e cheguei no resultado final. Não importa se essa função está no numerador ou no denominador. Você identificou a equação do segundo grau, a função onde o A é 1, imediatamente você fatora, olha lá, tá? Você fatora ela, reescreve para sair dessa situação zero dividido por zero, tá? Então, todos os exemplos aqui resolvidos. Depois, vocês façam, identificam ou por báscara ou por soma e produto, né? Conforme a gente viu na revisão, para achar essas raízes. Simplifica, cancela, né? São fatores idênticos e chega-se no resultado final, tá? Então, este seria a saída da fatoração. Vimos a evidência, né? O produtos notáveis e agora a fatoração. Uma outra alternativa matemática, também utilizada nessa teoria, é a racionalização. Então, como que vocês vão identificar? Quando aparece o símbolo do radical, uma raiz. Aqui, eu chamo a atenção que pode ser no numerador e no denominador. Embora no ensino médio, vocês tenham aprendido racionalizar denominador. Aqui no ensino superior, a gente já trabalha com os dois fatores. Eu posso ter o radical na posição de numerador e fazer a racionalização. O que é racionalizar? É eliminar o radical. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. No primeiro momento, você identifica o indeterminado, quando faz a substituição. Imediatamente, eu vi que tem raiz, fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? Multiplicar numerador e denominador pelo fator que tem raiz com o sinal contrário. Veja que aqui é menos, eu troquei por mais. Tanto que se eu simplificar aqui, eu volto na expressão original. Uma vez feito isso, numerador, numerador, denominador com denominador, eu vou cair naquela diferença de dois quadrados. Simplifica, substitui o número do limite para chegar no resultado. Fator racionalizante é o da raiz com o sinal trocado. Numerador, 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 denominador, denominador. Veja que esses dois, eu estou numa diferença de dois quadrados. O a quadrado, o b quadrado. Simplifico. E eu vou ficar com a expressão, ó, esse fator dividido por esse dá um inteiro, substitui e eu tenho a resposta final. Mais um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, de fator, de raiz. Isso vai acontecer em todos os casos, observe nos recursos, nos exemplos. Eu peço para vocês, lembrar que fator racionalizante é sempre o que tem raiz com o sinal trocado. Ok? Muito bem. Ainda temos a situação de divisão de polinômios. Geralmente é quando o expoente é maior ou igual a 3. Mas é possível fazer para outros, né? De grau 2. É possível também você usar a divisão, ou por Brilho Ruffini, ou pelo método da chave, para você sair dessa situação aqui, ó. Muitos deixam aqui, não pode, ó. Isso não é resposta. Pode fazer na calculadora 0 dividido por 0, vai dar um erro lá, tá? Então, como nós vimos na revisão, ou pela chave, ou pelo Brilho Ruffini, eu vou reescrever, tá? Lembrando, eu coloquei aqui embaixo o teorema para vocês lembrarem. Dividendo é divisor vezes quociente mais o resto. Então, este vezes este mais o resto que é zero. Este vezes este mais o resto que é zero. Perceba que eu estou reescrevendo a expressão de forma diferente. Ao invés de escrever esse numerador x³ menos 1, eu estou escrevendo de esse vezes esse, ó. Simplifica e você vai chegar no resultado que não é o indeterminado. Veja que aqui é limite. Nós não estamos trabalhando apenas com divisão de polinômios. Então, não é o x menos 2 dividido por x³ menos 8. É o que anulou a expressão, ó. Foi o 2 que anulou esse. Ó, 2³, 8, 8 menos 8, 0, ó. Então, eu vou fazer x³ menos 8 por quem anulou. Não é para fazer numerador. Tem que esquecer um pouquinho lá do ensino médio e ver que agora no ensino superior nós estamos numa teoria um pouco avançada. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei o de grau 3 no numerador e x menos 1 no denominador. No exemplo B, eu inverti, mas o processo de resolução é o mesmo. Tanto que foi o denominador que eu escrevi. Ao invés de escrever x³ menos 8, eu escrevi x menos 2, que multiplica x² mais 2x mais 4. Fazendo a substituição, nós chegamos numa resposta. Verifiquem. Isso aqui vai ficar gravado. Vocês podem ver com calma e pegar outros exemplos, outros recursos, outros vídeos. Mas, o importante é não deixar a resposta 0 sobre 0. É procurar uma alternativa matemática, reconhecer essa saída para poder resolver. Ainda, na teoria de limites, os infinitos. Então, a propriedade aqui só vale, e eu chamo a atenção aqui de vocês, essa propriedade só vale para mais e menos infinito. Não vai aplicar essa situação em outro que não for mais e menos infinito. Senão, você vai cometer um erro. Então, você observou que se trata de infinito, o que diz a propriedade? Você escolhe os dois termos de maior grau. Aqui eu coloquei vários exemplos para vocês. Olha lá, um polinômio de grau 4, tendendo a infinito. Então, eu não preciso olhar para a expressão toda. Imagine um número infinito elevado à quarta. Um número infinito elevado ao cubo. Esse número é o cubo. Evidentemente, por lógica, esse termo é o de maior grau. Então, ele supera todas as outras parcelas. Então, eu só vou escolher o termo de grau. Para menos infinito, mesma coisa. Se tiver numerador e denominador, cuidado com a resposta. Aqui foi feita uma simplificação. Aqui também, peguei os dois termos de maior grau e simplifiquei. Aqui também. Veja que 1 dividido por infinito tende a zero. Imagine o 2 multiplicado por infinito. 1 dividido por infinito. Pode fazer na sua calculadora 1 dividido por infinito. Então, o único cuidado que tem que ter aqui é que as respostas... Não é porque é mais e menos infinito que vai dar mais e menos infinito. Pode dar um número, pode dar zero. Então, aí eu peço para vocês tomarem o cuidado que esta propriedade só vale para mais e menos infinito. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.